Salve pessoal, começando aqui mais um vídeo de futebol 24 Vou girar meus gigantes aqui na box de destaque da semana Vamos aqui agora conferir os jogadores que tem aqui na box Vamos lá, tem aqui o Kivaskelia, Lewandowski, Phil Foden, Di Marco, Alejandro Ganacho, Matheus Cunha, Marco Asensio, Dunker, Jorginho, Samba e Yuri Esses são os jogadores que chegam nessa box de destaque da semana E alguns dos jogadores mais tops são Kivaskelia, Lewandowski, Phil Foden, Di Marco, Alejandro Ganacho, Matheus Cunha, Marco Asensio, Dunker e o Jorginho Esses são alguns dos jogadores mais tops dessa box de destaque Voltando aqui agora, e agora eu vou aqui para o giro Fogo para o giro, foi para a carta abertura Vamos ver agora quem rodou que vem aqui agora, indo aqui para a carta abertura Vamos lá, indo aqui Vamos aqui agora ver quem rodou que vem aqui, indo aqui para a carta abertura Vai aparecer aqui, foi para a liga da Itália É o camisa número 32 da Inter de Milão É o Di Marco, está chegando para o time jogador da Inter de Milão, Di Marco Terminando aqui agora a contratação do jogador Di Marco Vamos aqui agora conferir aqui a ficha do jogador Di Marco Que detalhe de jogador, vamos aqui Estilo de jogo, perito em cruzamento, jogo de lateral esquerdo, zagueiro e MLE, o Di Marco E agora conferir aqui a ficha do jogador Di Marco Tento ofensivo 73, controle de bola 77, drible 79, condição firme 76, passe rasteiro 78, passe alto 89, finalização 71, cobrança para o aparato 78, cruvo 85, tento defensivo 74, desarme 75, agressividade 78, dedicação defensiva 80, e agora aqui a velocidade 89, aceleração 89, força do chute 86, contato físico 73, equilíbrio 81, E resistência 81, e resistência 81, essa é a ficha do jogador Di Marco E agora conferir aqui as habilidades do jogador Di Marco Chute com o peito do pé, folha seca, presa na distância, chute em primeira, passe na medida Cruzamento preciso, cruva para fora, intertração, afastamento acobrático, reação das habilidades do jogador Di Marco Esse foi o jogador Kenny de graça, e quem foi o jogador com o segundo de graça, hein, deixa o comentário Esse foi o vídeo, obrigado a todos que ouviram aqui, obrigado a todos que assistiram no canal Gostou do conteúdo, não é inscrito? Se inscreve no canal, deixa o like, é nó, até o próximo vídeo Fui! Fui!